Deixa eu falar da Vila Flex, que também tem ofertas pra você, viu? Ofertas incríveis lá na Vila Flex Colchões. E hoje eu vou falar de cabeceira de vários modelos, tá? Solteiro, casal, queen, king, com super desconto de fechamento de mês, tá? Não perca tempo, corra lá na Vila Flex Colchões. Fala com a equipe lá do Marcelo, que eles estão preparados pra te atender. Sabe aquelas cabeceiras lindas que você vê em revista, você vê em novela? Tem lá na Vila Flex Colchões. Olha só, uma mais bonita que a outra. E na medida, pro colchão aí da sua casa, tá? Tem de todos os tamanhos. Solteiro, casal, queen, king, com super desconto. É fechamento de mês. Então corra lá buscar a sua cabeceira na Vila Flex Colchões, tá? Olha só, é cabeceira de corino. Essa aí que você tá vendo é casal, a partir de 359, tá? Divide em 10 vezes. Olha, gente, fica 35,90 apenas, viu? Vale a pena você passar por lá, em uma das duas lojas da Vila Flex Colchões, aqui em Piracicaba, e fazer o seu orçamento, tá? Com certeza você vai fazer um bom negócio. A loja 1 da Vila Flex Colchões fica na Avenida Manuel Conceição 814, na Vila Resende. E a loja 2 fica ali no Piracicamerim, aqui pertinho da gente, né? Ali na Avenida Dois Córregos 437, tá? A Vila Flex também tem aí as suas redes sociais, que elas sempre colocam lá as novidades, as ofertas. Então curta a página lá do Face da Vila Flex. E o site também tá lindo. Eles alimentam o site sempre e todas essas ofertas, os preços mais detalhados, outros modelos. De repente você quer um produto mais específico, entra no site lá também da Vila Flex Colchões, que você vai encontrar um showroom lá maravilhoso, tá? É Vila Flex Colchões.